Quer saber o que acontece entre os dias 30 de outubro a 4 de novembro na novela Terra e Paixão da TV Globo? Então vem comigo que eu te conto tudo! Agora, no capítulo de segunda-feira, dia 30 de outubro, Gerecé e Raoni seguem o matador, mas perdem o criminoso de vista. Vinícius acusa Irene de traição. Anneli conta para emingar das histórias da cidade. Lucinda segue o conselho de Marino e resolve não ir ao evento de comemoração a Antônio. Aline comemora o resultado da audiência no bar com os amigos. Silvério pede ajuda a Andrade para estar presente na comemoração de Antônio, mesmo sabendo que o cliente comete todos os tipos de crimes. Gerecé tem a visão de Aline e do matador e alerta Caio. O matador mira a Aline no momento em que ela dança na pista do bar. No capítulo de terça-feira, dia 31 de outubro, Jonatas protege a Aline e acaba sendo atingido pelo matador em seu lugar. Kelvin se recorda do momento em que ouviu a conversa de Antônio com Ramiro. A Aline diz a Agatha que o tiro que Jonatas levou foi encomendado por Antônio para ela. O médico avisa que o estado de saúde de Jonatas é grave. A Aline interrompe o discurso de Antônio, acusando o homenageado de assassino. Caio retira Aline do palco, protegendo a de Ramiro. Anneli observa a preocupação de Hélio com Agatha. Graça se preocupa ao saber que Jonatas está entre a vida e a morte. Fluana nota o nervosismo de Kelvin. Antônio se faz de vítima e diz a todos que a Aline ameaçou matá-lo. Já no capítulo de quarta-feira, dia 1º de novembro, Aline conta a Jussara que Jonatas corre risco de morte. Graça visita Jonatas no hospital. Aline sofre ao terminar de vez com Caio e ele ressalta que não irá mais implorar por seu amor. Kelvin alerta Ramiro para a possibilidade de o Capanga ser preso. Agatha avisa a Hélio que Anneli desconfia dos dois. Irene sugere a Antônio que eles usem a ameaça pública de Aline a seu favor. Marino diz a Lucinda que a única maneira de ficar em paz com sua consciência é prendendo Antônio. O médico avisa a família de Jonatas que o rapaz pode ficar com sequelas do atentado. Amy descobre o caso de Irene com Vinícius e faz registros do casal. Caio comunica a Antônio que provará que o pai mandou matar Aline. No capítulo de quinta-feira, dia 2 de novembro, Ramiro garante a Antônio que o matador contratado não sabe que o patrão foi o mandante do crime. Gentil avisa a Jonatas que deseja vingá-lo. Aline diz a Caio que Jonatas talvez não possa mais andar. Anneli conta a Luíde sobre sua suspeita de que Hélio possa ser filho de Agatha. Antônio se surpreende com a agressividade de Agatha, que o acusa de assassino. Marta consente que Petra volte para casa. Andrade convence Gladys a montar o curso noturno. Aline diz a Gentil que quer ajudar Jonatas a tocar a plantação das terras dele. No capítulo de sexta-feira, dia 3 de novembro, Aline rejeita a arma dada por Gentil. Irene ameaça Amy. Agatha comenta com Angelina que Antônio estava com dificuldade de respirar. Antônio comunica a Irene que Luíde será seu sucessor. Luíde comenta com Amy que desconfia de que Antônio esteja escondendo uma doença. Aline avisa a Caio que o amor entre eles só será possível se o namorado confrontar Antônio. Aline tenta tranquilizar Jonatas depois que o amigo fica sabendo que pode ficar sem andar. Lucinda aceita o pedido de casamento de Marino. Aline é impedida por Ramiro de entrar em suas terras. Amy se assusta ao ver Agatha na pousada e diz a Luíde que a mãe de Caio é muito perigosa. Antônio avisa a Aline que ele conseguiu uma liminar anulando a audiência e que as terras não são mais da professora. E para fechar a semana, no capítulo de sábado, dia 4 de novembro, Graça teme a insistência de Irene em querer ficar com Danielzinho em troca de dinheiro. Tadeu desvia dinheiro da cooperativa com a ajuda de Enzo. Amy conta a Luíde e a Nelly que Agatha assassinou várias detentas enquanto esteve na prisão. Gentil tenta animar Jonatas. Marino explica a Caio que até acontecer outra audiência, Antônio está impedido de fazer a extração de diamantes. Irene chora no túmulo de Daniel. Agatha avisa a Irene que destruirá a família na selva. Hélio visita Petra na clínica. Amy rouba os dólares de Anely. Gentil aceita a ajuda de Caio depois que ele promete se posicionar contra o pai. Amy oferece a Agatha o vídeo e as fotos que comprovam que Irene tem um caso com Vinícius. Você está acompanhando Terra e Paixão? Então se inscreve aqui no canal e não deixa de ativar as notificações, porque assim você vai ser sempre avisado dos próximos resumos da sua novela das nove. E aproveita e deixa aqui nos comentários de onde você é e o que você está achando da novela. E até o próximo vídeo.